Ela Não vejo mil promessas que fizera Numa cabana na passada primavera Que se partiram num caminho de ilusões Loucuras de amor ardente Cheiro de uma flor cigana Quando a sua dor se rende São dois ciganos de amor Partindo rumo ao calor E uma paixão imortal paraíso diferente Ela Deixou alguém que só lhe ensinou a tortura Fugiu com outro em busca de amor e ternura Com a esperança de aprender de novo a amar Ele Quis-lhe oferecer o céu a terra, o mar e o mundo Tudo o que tinha no seu sonho mais profundo Mas na verdade só o amor lhe pode dar Loucuras de amor ardente Cheiro de uma flor cigana Quando a sua dor se rende Quando a sua dor se rende São dois ciganos de amor Partindo rumo ao calor E uma paixão imortal paraíso diferente De uma paixão imortal paraíso diferente Loucuras de amor ardente Cheiro de uma flor cigana Cheiro de uma flor cigana Quando a sua dor se rende São dois ciganos de amor Partindo rumo ao calor E uma paixão imortal paraíso diferente Cheiro de uma flor